Estamos aqui pra chegar em Macaria Eu já estou Rio Grande do Sul aqui O boy foi lá no banheiro Foi tomar um sorvete também Porque a gente está louco para tomar um sorvete Fechar essa porta aqui Está começando a esfriar já Deixa eu baixar o volume da música Se não dá direitos autorais Eu tive vários vídeos mais antigos no meu canal Que levou direitos autorais Vocês acreditam? Vários vídeos estão sem músicas Devido a direitos autorais Infelizmente acaba acontecendo isso daí E agora vai ser a primeira vez Que eu vou pegar a escaninha carregada Nunca pilotei ela carregada Vai ser a primeira mandada aqui Eu pilotei a do Dieguinha aquela vez Na volta pra casa E agora vai ser essa daqui Vamos gravar um pouquinho aqui do on-board Na GoPro que eu trouxe também E ver como é que é Daqui até a vacaria tem alguns morrinhos Tem alguma subidinha aí Ver como é que vai render aí No subidão Com certeza vai ser bem melhor do que o cargo Não desfazendo É um caminhão bem mais novo E bem mais top também Tá aí Vamos acelerar Tem que estar em Londrina Às 7 da manhã E agora são 6 e 15 Tem que acelerar bastante Tá longe ainda Vai dizer que você peidou Tá abrindo o ouvido? Não Toda vez que você abre o ouvido É que você peidou Eu tô ligeiro com você Eu também tô ligeiro com você Vai chover Vai lá no fundo Será? Olha lá Lá naquela luzinha Apesar que é Não é que esse tempo é complicado também O caminhão não fica limpo? Não Vai, boy Falar pra você que diferença Do Scania carregado Pro cargo, né, cara? Pro cargo Você sentiu o volante um pouco Pai, pesado, né? Sim, sim Esse aqui não, velho Mas já vai entrar na 116 ali, né? Vai Aí, achadeira Ó, só no freio motor aqui Na bolinha Fazer o trevinho Em sentido vacaria Show de bola Pés da Serra Caxias do Sul Também dá pra ir pra Caxias por aqui, galera Mas É mais pesada a estrada, né? Ela é pesada Porque nós já pegamos ela no colo Então nós sabemos É Mas é um pouco mais pesado Aquele trecho Tem mais subida e tal Então a gente vai por Campanoprada Ai, a valeta Nossa Rapaz Aqui vamos Olha que churibola Você é louco Aqui é uma região Bem de decidona mesmo A curva arada E coisa arada Toda a tensão Aqui é pouco, hein? Você não quer falar comigo? Vou falar sozinho mesmo Estou ouvindo Então tá bom Não Não quer falar Não fala Tá bom Vai vambina aqui Acelerando Chegando em vacaria Trecho pesadão Vai devagar e sempre Se fosse o cargo Nós tínhamos lá em Caxias ainda Pronto, falei Não sei, né? Não, mas é a realidade Sim E o cargo tá em Maringá Então, hein? Maringá, né, cara? Do lado de Londrina Foi comprado lá Rodou, rodou Foi parar ali Mas se deu perda total Como é que vendeu um caminhão Que deu perda total? Tem duas opções Ou o cara compra pra tirar peça Ou como deu dano de média monta Ele consegue consertar, entendeu? Ah, média monta Ah, entendi Deu média monta Camine, peça Tem que apresentar tudo A parte de caminhão Ele vai ter que jogar Outro caminhão em cima Não, porque afetou mais A parte da cabine à frente A parte de eixo Câmbio diferencial Tá tudo inteiro Entendi Não teve muita varia ali Foi mais a parte da cabine, né? Aham Que destruiu bem Entendido, então Mas o pano, então, retornará Mas não na empresa mais, né? Retornará na mão de outro Agora Tipo assim Comentário Se o cara comprou Pra arrumar, né? Aham Ninguém sabe ao certo É Informação concreta, né? Aquele negócio Do diz que me diz Que eu conheço Ah, é O outro e Ficou sabendo É Então Só na hora que vem rodando Pra ter certeza, né? Pra ter certeza Puxa um monte, né? Foi o motor do bicho É brabo, hein? Rodando só um totózinho Esse trecho aqui é pesado, velho Nossa Se sortar o bicho Embala tudo que dá Trecho sinuoso Trabo mesmo Ah, tem o radar aqui, cara? Não, não Tem o radar não Tá tudo desligado Ah, que susto Falei, ué É Tá tudo desligado O que funciona Hoje dentro de vacaria E o da saída lá em frente Arrumpir fundo Sei Lá no trevo, lá Isso Daquela Que trevinha Tem que ficar ligado Então mais Tá de boa É, o meio É uma saída Vamos embora Manhã cedo Tá em lá em Londrina Agora é 6 e 40 7 horas Vamos lá Tem que estar lá Vamos que vamos Marcha Vai com a parada Basta cedo E pau no gato Pau no gato Vai Olha, 1.400 giro O carro vai, né, galera E o cara tá com o lixo erguido ali ainda Ele tá meio leve Não tá muito pesado não 1.400 giro Ele tá indo Ah As câniazão, velho Ó Foi que foi Não caiu o giro mais Ele sustenta, né Ele aguenta, né O torque é muito forte, né Ele é um carro muito fruto Aí não tem o que fazer, né Vazio Faz vambina, rapaziada Acelerando com os dois pés Tamo aqui no pé da serra de novo Já Indo embora aí, né Pode pegar uns nós para comer ali O negócio Acelerar Porque ele tá lá amanhã cedo, velho O horário já tá em cima da hora Tá apertadaço Já é louco Hoje vai estar lascado Vai lá então, velho O rapaz vai lá assinar a nota do porto ali, né Rapaziada Essa viagem e a volta Tá sendo bem corrido pra gente Não tô conseguindo gravar muito Já estamos voltando sozinhos Tipo, não tem ninguém no rádio Pra poder fazer uma zoeira O Dieguinho tá vindo pra cá também E daí Tipo, meio que não deu muito certo Tá ligado Mas vamos tentar gravar pra vocês aí Agora são 10 e 35 Ele tem que estar andando até as 7 da manhã E então vamos ter que botar pra rodar a noite toda aí, né Aqui lá ainda tem mais um chão pra andar Tem mais uns 700 km aí 600 km Então não pode ficar brincando em serviço não, né Aí eu fui ali agora Pegar uns lanchinhos Quando a gente tá viajando E tem que fazer os horários A gente evita comer comida Porque pesa muito no estômago, né Aí dá muito sono Compramos uns salada monstro ali, ó Pegamos três ali Uma coca aqui Pra ir rachando de vidina E vamos meter marcha aí Né Primeiro horário lá em Londrina Vai ser no procedimento da manhã, né A gente vai me deixar em casa e vai lá pro Ceará Fechou? Então vamos seguindo a viagem Vamos acelerando aí Bora por rolê Tchau 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 Tchau